Música Os lançamentos do reggae, você ouve primeiro aqui, na sequência do FC Genes Você que cai joga, bumbum, canto, tu que camai, bumbum, você jogando esse bumbum, 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 bumbum Olha completo, sou quietinho, eu não sou santo, meu amor, pega a batada na minha frente Eu vou andu esse popô, olha a mulher tá acostumada, bumbum, 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 bumbum Olha completo, sou quietinho, eu não sou santo, meu amor, pega a batada na minha frente Eu vou andu esse popô, olha a mulher tá acostumada, bumbum, 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 bumbum Você que quer jogar, bumbum, canto, tu que camai, bumbum, você jogando esse bumbum, 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 bumb Jornal de Teresina, Piauí Jornal de Teresina, Piauí Jornal de Teresina, Piauí Essa é a seleção de reggae MX do FC James Mês de março de 2018 18 18